Música Bem pessoal, nós estamos indo ali numa região Deu uma balançada aqui, mas pelo jeito não vai ter como fazer filmagem Que está chovendo Novidade, né? Nossa, muita chuva aqui Nós vamos ali Ver se eu faço a filmagem de um lugar muito bonito Vamos lá com nós Deixamos o asfalto, pegamos aqui uma estradinha de terra Uma estradinha batida Vamos ver, né? Se a gente consegue mostrar lá umas coisas bonitas Tá bom? Vamos lá Aqui, gente, aqui é tudo cheio de flor, ó Olha que bonito aqui Umas flores brancas Aqui, gente, ó Aqui está a flor Mais próxima Olha que lindo Isso aqui é uma riqueza aqui no nosso cerrado mineiro Olha que bacana Olha o balanço Tá bom Gente Ali é o rio Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui Está meio complicado Olha lá, ó Lá é o rio, ó Lá é o rio, ó Opa Ok? Está vendo? Olha lá Que coisa mais linda Aqui, gente, ó Aqui é um... Nós falamos de lagoa Aqui em Minas a gente fala lagoa É tipo uma represa Onde o gado Vem tomar água aqui, ó Olha que bonito Que é isso aqui Lá está a vegetação Está caindo uma chuvinha bem gostosa E aqui está o lago Ó Tá vendo? Gente, olha aqui que bonito, ó O gado, ó Tudo gado de engorda Olha aí Que os boizinhos mais sadios Olha ali Que bacana, ó Esse é o pé Olha o tamanho Olha ali Olha lá a cara deles Que bonito, ó Olha Ficou meio assustado Olha aqui Ali, pessoal Do lado esquerdo Aqui, ó É o... É o rio Uberabinha Ó Do lado direito É o rio Araguari E do lado esquerdo É o rio Uberabinha Antigamente Uberlândia Tinha o nome De Uberabinha Aqui, gente, ó Fazenda Lajeado Ô, delícia Que cheiro Que saudade Eu morei aqui, gente Nessa região É lindo demais Vamos ali, ó Atravessar aqui É um negócio Que chama Matabur É um negócio De madeira Pra o gado Não passar, né Vamos ver Se vai ter jeito De eu ir lá Na beira do laguinho Estamos chegando Aqui, gente Olha que coisa linda Olha ali Que coisa linda, gente Vou descer aqui Então, pessoal Cheguei aqui, ó Olha que coisa linda Parece um tapete De flores, ó São flores Cor de rosa Olha lá Que lindo Ali tem uns pássaros Vamos ver se dá Pra pegar lá Aqui, ó Bem aqui, ó Olha que lindo Gente Ó, gente Vocês estão ouvindo O barulho? Olha lá, ó Ali, uma água Que tem ali Jogar uma pedra lá Ó Olha que delícia Então, vem uns patos aqui Né? Pato selvagem Olha que bacana Dá até pra ver o movimento Da água Ó Olha que lindo Olha A vegetação muito bonita Aqui Tem um cavalinho Olha Aqui o cavalo Ó Mostrar aqui mais de perto Olha que lindo Tudo muito bonito aqui É uma região muito bonita Vocês estão ouvindo O barulho do sapo? Olha Um A gente É uma região muito bonita mostrar uma coisa diferente uma região diferente flores diferentes uma paisagem muito diferente eu quero convidar você vocês de um modo geral que estão sempre aqui comigo que tem canal que mostra seu trabalho no dia a dia sempre vocês estão postando aí flores suculentas todo tipo de trabalho então eu quero convidar você para este mês de março estendendo até abril fazer um vídeo diferente mostrar coisas bonitas coisas para a gente sair da mesmice para alegrar o coração com uma paisagem uma paisagem bonita é com você mesmo que eu estou falando você está aí pensando será que é comigo que ela está falando sim sim é com você sim olha aí você que faz pregações bonitas olha lá os passarinhos faça uma pregação cante um louvor na beira do mar né na beira da floresta olhando a neve faça uma coisa diferente eu convido você eu quero deixar esse lançar esse projeto aqui de você filmar uma coisa diferente para a gente dar uma dispersada das coisas das coisas que estamos vivendo e falo para vocês diante dessa paisagem aqui maravilhosa é aqui é um santuário para mim aqui é um santuário aqui essa região que eu nasci que eu vivi muitos anos né é um santuário então diante desse desse santuário aqui dessa paisagem maravilhosa eu quero lançar esse projeto de você mostrar um santuário também certo hein gente poderia que falar aqui dezenas de de canais para fazer o projeto mas são tantos e eu gostaria imensamente que todos que me acompanham fizessem uma coisa diferente mostrar um lugar bacana olha que lindo aqui gente ninguém cuida ninguém cuida e olha que maravilha vamos ver se a gente consegue olha aqui gente se eu pudesse ir lá pertinho para me pegar aquelas flores seria lindo mas o que que acontece é meio perigoso né vocês estão vendo que a vegetação aqui é muito é bem perigoso e eu ainda por cima sou meio amedrosa né mas olha que bonito olha que interessante aqui nessa região são vários são vários fazendeiros né que a gente conhece e aqui tem muitas festas religiosas só que tá parada né tá parada as festas mas é muito bonito aqui olha lá olha como que a natureza é encantadora é bela é bela 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 olha olha aqui que lindo não sei se vocês conseguem ouvir um canto né tem o canto do sapo tem uns outros animais uns outros bichinhos que eu não sei definir vou ver se eu chego ali mais pertinho olha que bonito então são flores são flores cultivadas pela própria natureza olha que encanto ó olha aqui aí sentou um negócio aqui no meu rosto achei que já era abelha eu e as abelhas sou amiga delas mas elas não querem ser minhas amigas fazer o que olha ali gente que lindo olha aqui que maravilha então era isso que eu queria mostrar pra vocês aqui tá e fazer esse convite pra todos pra todos mas se não quiserem não tem problema tá mas eu sei que você tem muita bagagem aí tem muita coisa linda pra mostrar olha olha que lindo então era isso essa foi a nossa emoção de hoje ok um beijo no coração de cada um e um abraço tchau pessoal aqui é um lugar muito feliz muito lindo olha o canto dos pássaros ok tchau tchau vamos esperar ó a revoada dos pássaros é isso aí tchau 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 tchau